Você tá conversando com aquela gata no seu WhatsApp, no seu Instagram e tudo parece perfeito. Você manda mensagem, ela responde, vocês se divertem, mas em determinado ponto ela começa a demorar pra te responder e de repente ela para de responder completamente, independente do que você faça. Bom, meu amigo, se você já passou por essa situação de tá afim daquela gata, achar que tá tudo certo, mas ela passou a te ignorar, esse vídeo foi feito pra você, porque você pode estar perdendo oportunidades certeiras por estar errando em algo muito besta. Eu sou Marcel Cume e seja bem-vindo ao Santo Pato. Bom, que tá que a primeira pedra, quem nunca foi ignorado por uma gata que tinha certeza que ia se dar bem no WhatsApp e no Instagram. E, além disso, parece que além dela te ignorar, quando ela te respondia, era pra te dar algum tipo de corte, porque realmente tava claro que ela não tava mais afim. Mas aonde você errou? Afinal, vocês estavam trocando ideia legal, se deu match ou se ela te respondia, é porque naquele momento, você foi pré-selecionada, ela tava interessada em você, só que você cometeu algum erro aí no meio do caminho que fez ela perder completamente o interesse. Pô, WhatsApp não, meu. Uma coisa que eu posso te falar com toda certeza. No começo de tudo isso, ela tava sim interessada em você, você sim foi pré-selecionado, porém, alguma coisa que você fez ali, fez ela perder completamente o interesse. E o pior de tudo, quando rola bloco, daí ela pegou a versão de você. Falar de bloqueio, a gente vai falar em outro vídeo, mas nesse eu vou destravar essa gata que parou de te responder antes que ela pegue a versão a você. E olha, eu vou te falar o que aconteceu exatamente. Infelizmente, alguns caras acabam se dedicando em conversar com uma única garota, ou talvez duas. Com isso, o que acontece? Você tem muita energia, você quer gastar energia conversando com alguém. Quando você tá conversando com cinco, com dez, você distribui essa energia, você não parece um cara muito emocionado. Porém, quando você foca em uma ou duas, claramente, ela vai perceber que você tá ali muito emocionado. E sabe de onde veio a ideia desse vídeo? Um amigo meu de muitos anos, ele veio aqui conversar com esse cara, só mulher gata. Pensa num cara que só se dá bem com mulher gata. Só que ele tava mostrando todos os jogos dele, que ele tava perdendo. E todos eles tinham padrão. E eu tenho certeza que vocês cometem o mesmo erro de qualquer. Ele emocionava demais e acabava mandando mensagem demais. Eu percebi isso quando ele mostrou pra mim e falou, ela parou de me responder. E tinha quatro áudios, cada um com mais de um minuto. Imagina, a garota olha lá e fala, que preguiça. E principalmente, quando ela ouve o primeiro áudio e não ouve o restante. E o que ele mandou nesse áudio? Ele mandou, oi linda, tudo bem? Tô chegando na cidade, como é que você tá? E começou a falar dele. Cara, eu vou te falar uma coisa pra você. Quando você tá conversando com uma gata, por mais que você ache que ela quer saber tudo a seu respeito. Não, cara, ela não quer. As mulheres gostam de descobrir isso de forma natural. Então, a primeira dica que eu vou te dar é, evite ficar falando de você e, principalmente, evite mandar um monte de mensagem em sequência. E evite mandar um monte de áudio em sequência. Principalmente, áudios longos demais. Por quê? Porque, cara, primeiro que mostra que você tá muito mais interessado nela do que ela em você. Já há um desequilíbrio. E quando a mulher, ela começa a ter essa percepção, fala, putz, cara, o cara tá conversando comigo como se a gente já tivesse alguma coisa. Como se já tivesse certo e a gente vai ficar. Quando isso acontece, cara, a mulher já fala, opa, eu não quero isso pra mim agora, não. Por quê? Porque ela não te conhece pessoalmente, não te conhece com uma certa profundidade. E quando você começa a mandar mensagem demais, principalmente uma, duas, três, quatro linhas de texto ou três áudios seguidos, provavelmente você não tá mandando nada de muito relevante pra ela. Você tá contando alguma história longa demais, você tá falando algo que talvez não agregue muito interesse a ela. E isso aí acontece de forma normal. Pelo fato de você ter necessidade de conversar e manter aquela conexão. A conexão inicial, ela é mais simples, porque vocês estão naquela fase de se conhecer. Como eu disse, você foi pré-selecionado. Da mesma forma que ela pode desistir de conversar com você no meio do caminho, você também pode acabar desistindo de conversar com ela. Quantas mulheres você me falou, ah, essa mulher não é pra mim não. Ou deu match e você nem respondeu. Entendeu? Acontece. Você deve mandar mensagens com objetivos bem claros. Simples. Cada ação que você faz ali, que você vai conversar, eu não sei, claro, que você esteja num papo super engajado, porque daí você vai trocar ideia rapidamente. Mas se você não tá num papo engajado, você vai abrir uma conversa. Cara, mande um objetivo bem claro. Ela não quer saber o que você tá fazendo, ela não quer saber nada da tua vida. Você tem que entender que as pessoas se preocupam única e exclusivamente com elas mesmas. Tanto que se você utiliza coisas que envolvem curiosidade, coisas que envolvem algo a respeito dela. Já dei várias dicas aqui. Quando você manda mensagem do tipo, pode me ajudar? O que vem na cabeça dela? Nossa, será que aconteceu alguma coisa? Ela vai te responder. Obviamente você pode pedir ajuda pra ir ao shopping, comprar alguma coisa. Mas é uma ajuda simples. Não precisa de uma ajuda. Meu Deus, fui atropelado, preciso ir num médico. Não, nada trágico. Porém, como a palavra ajuda, arremata algo trágico, com urgência. Então ela vai te responder e vai te dar atenção. Aí cabe a você virar essa conversa pra algo interessante. Ou você falar algo curioso, do tipo, nossa, meu, eu vi um negócio na rua que lembrei de você na hora. Ela fala, meu, o que aconteceu? O que ele viu que lembrou de mim? Será que é uma coisa boa ou ruim? As pessoas se preocupam muito com o que você pensa a respeito delas. Então quando você utiliza esse tipo de gatilho, é praticamente certeiro que ela vai te dar atenção e vai conversar com você. E olha, se você aí tá travado, literalmente travado com as mulheres e não consegue conversar, cara, acessa aí a versão 3.0 do Mensagens Infalíveis. Acesse aí mensagensinfalíveis.com.br Nós estamos na versão 3.0 e agora lá você vai aprender, além de ter aquelas mensagens que são impossíveis de serem ignoradas, você vai aprender a construir um perfil pica das galáxias que as mulheres vão ficar interessadas em saber mais a seu respeito e, claro, você vai ser pré-selecionado com mais frequência. Então acessa aí mensagensinfalíveis.com.br e até o próximo vídeo. Tchau!